Bom dia, povo Bom dia, Regi Show de bola Onde a gente dormiu aqui, galera? Vai vendo Essa foi nossa vista Aqui no rancho em patrocínio Já na verdade aqui é outra cidade Nós estamos em patrocínio na casa do inscrito Se apoderando das coisas dele Aproveitando Show de bola Quebrando tudo, comendo tudo que tem na casa dele Quando acabar tudo, nós vamos embora Show Vamos que vamos Ai, que susto Bom dia, beleza, galera? Muito, muito Bom dia, gente Depois que eu se levei susto Top esse rancho aqui, galera E essa região aqui Faz parte do Circuito do Cerrado Que engloba várias cidades aqui São Gotardo Patrocínio Patos de Minas Coromandel Guimarães Guimarães São várias cidades daqui Que fazem parte desse circuito Que fazem parte desse circuito A gente visitou pouco deles E... Mas é uma dica aí pra vocês Quem quiser visitar Quem for visitar essa região Existe essa possibilidade desse circuito aí Show? Tamo junto Galera, depois do café da manhã Sensacional Agora Comi um ovo caipira Nossa Senhora Agora Nós vamos Mostrar pra vocês Como que montam a barraca O Regis Ganhou uma barraca nova Eu também nunca vi ela E vou montar uma barraca Beleza, Regis? Beleza, vamos lá Show de bola? Às vezes vocês pedem aí pra gente Como é que montam a barraca Então vou montar Mostrar passo a passo Mas eu também vou aprender Junto com vocês aqui Porque eu nunca vi essa barraca Show de bola? Top Galera Vamos lá na prainha agora Lá na prainha É um lugar lindo E nós vamos montar uma barraca lá Como o Márcio disse aí pra vocês E aproveitar também um pouquinho Lá da piscininha Amor Vambora Aí é assim galera Vamos ver agora Como funciona a barraca Já chegamos aqui no No Na prainha Aqui é como se fosse uma prainha A Guide já Já foi ali na piscininha Tá boa água a Guide? Top demais isso aqui Vamos mostrar os pertences dessa barraca Aí é assim galera É uma Fit Fox 5, 6 pessoas Ela é 100% poliéster com 600 milímetros de impermeabilização Parede, tela, arquitetura, piso, 10x10 Vamos ver o que que tem né Vareta de fibra de vidro galera Essas varetas dela Show Os stack Um conselho que eu dou quando você comprar sua barraca Independente da barraca que seja A maioria tem os stack bem fraquinhos E eles entortam Vem as cordinhas Cordinha pra você amarrar os beiraldas Depois eu vou mostrar como faz E tá vendo aqui É uns stack muito fraquinhos Você entorta na mão O ideal é você ir num Serralheiro Falar pra ele fazer um pouquinho maior assim Com aqueles ferros fininhos De um quarto se eu não me engano Ou é o de meia Não sei Aí você faz ele mais compridinho Então tem como fazer então A lona de fora Essa é a cobertura? Essa é a cobertura dela Novinha zerada Zero bala E aqui Parte de baixo dela Show Agora vamos pra montagem Vai juntando elas aqui Ó galera Todas as barracas que você pega Elas são assim ó Essa cordinha aqui ó Pra você montar As varetas dela Tá vendo ó Dá pra pescar hein É ó Vai olhando aí Pra você aprender a montar Regi Pois é Eu também não sei não Vou aprender junto com a galera aí Vai montando aí ó É A cordinha já Não é uma das melhores barracas galera Ó Tem a cordinha dela aqui É mais fraquinha ó Mas aí ó Mas aí ó Você vai juntando uma na outra Já montou Show Aqui ó Tá o fundo da barraca Beleza É o piso dela Você abre ela toda aqui ó É nessa posição Beleza Agora vamos colocar as varetas Tem que passar por esses cantinho dela aqui ó Galera ó Vai passando Um a um aqui ó Depois você levanta ela Pode empurrar Pode empurrar Pode empurrar Galera Essa aqui é a primeira fase Tá vendo Da barraca Você montou ela Aí embaixo A gente aconselha Você colocar uma redinha Ecológica Que são aquelas redinhas Que a gente É Comprar Nas casas de adubo Essas coisas Tipo sombreiro Você chega lá e fala Que você quer um sombreiro Redinha de sombreiro É isso aí Ou sombrite né É Pra você pôr embaixo Pra não rasgar Pra não danificar a grama também Quando você for pro camping E aí você coloca ela em cima Você pede a medida certinha Da parte de baixo da sua barraca Show de bola galera E aí passou aqui por dentro Tá vendo ó Os negocinhos Dela Algumas vão ter grampinho Então você monta ela direto Depois você encaixa os grampinhos E essa aqui você tem que passar Por dentro dos buraquinhos Aqui ó Agora vamos montar A parte de cima dela Show de bola E aqui agora galera Nós jogamos a lona por cima Beleza E a lona tem esses Grampos aqui ó Elástico Elástico E você vai passar ele O stack dentro desse buraquinho Pegando esse elástico aqui ó Tá vendo ó Como eu vou fazer agora ó Ele vai passar por dentro Aqui dessa bolinha E vai pegar aqui dentro Do grãozinho aqui ó Passou pelo dentro dos dois Tá vendo ó E aí você afundou na terra Beleza Tá afundado Pronto É isso aí Agora vou colocar os outros Agora ficou montada a barraca galera Vamos ver agora como que é a barraca por dentro Agora vamos ver se a Edna gostou da nova barraca dela né É Vamos ver Não paga bundão não Ó gente Aqui essa barraca é o seguinte Você vai abrir aqui ó Aí você pode vir Tem um negocinho aqui ó Pra você tá amarrando Tá vendo Você vai amarrar ela aqui Não me dá nó hein Que se não Você não tira depois O outro lado também Você vem aqui Dá uma amarradinha Pra não te atrabalhar A Entrar na barraca Tá vendo Aí tem um outro fecho aqui Mas pra que tanto fecho? Me conta E aqui Aí é assim galera Como a Edna perguntou Já vou falar pra ela Essa primeira parte verde escura aqui ó É pra proteger tudo da chuva Essa segunda parte aqui ó Verde claro É pra quando tiver muito frio Você fecha ela É E a outra parte é o mosquiteiros Que elas já estão fechando os dois juntos Tá vendo ó Junto com o mosquiteiro Se tá muito calor Você deixa só o mosquiteiro aberto Exatamente Geralmente na nossa barraca A gente deixa o mosquiteiro aberto E a minha tem a varanda Então aqui a varanda que fecha o mosquiteiro fica aqui E ó É bem espaçosa Essa barraca aqui é de quantas pessoas Edna? Cinco a seis pessoas Eu falei Edna Eu falei Edna Vocês viram aí galera Olha Olha é bem espaçosa mesmo Olha Quem é? Aí Dá pra sacar na idenda Fala o que você achou aí Considerações finais da varanda Olha considerações finais Minha guide sincera Meu Deus Ó Eu achei ela espaçosa Ela é muito grande por dentro A minha é de Três pessoas Então a minha é um pouquinho menor E eu achei bem fininho isso aqui Ó Tá vendo? A ventilação aqui em cima é boa também Que é bem grande E eu achei desnecessário esse monte de pano aqui Eu achava que a parte primeira de fora e o cortinado já tava bom Mas ainda tem uma outra ainda Que são três camadas de De Como é que fala? De entrada Então eu achei meio exagerado E a lona dela eu achei muito também frágil Se pegar um torozão Eu acho que não aguento não Se for uma chuva mais leve eu acho que aguento Agora é um torozão Mas vocês sabem que o ideal é fazer um teste Exatamente Nesse achismo aí não entra em jogo Deixa jogar água ali Eu acho assim Você tem que pegar gente Molhar ela com Como é que diz? Água Não Mangueira Pegar a mangueira E tacar água Entendeu? Aí você põe um jato mais forte Outro mais leve Pra você ver Até quando a sua barraca vai aguentar E você Edna? Gostou da barraca? Márcio Pra te ser sincera Eu tô sufocada aqui dentro É quente Vocês acham que vai passar frio? É bem quente Muito calor Quente pra caramba mesmo É durante o dia Geralmente a gente não fica dentro de barraca A gente sai A gente deixa o cortinado aberto Só pra dormir Só o cortinado Inclusive isso aqui parece que já tá até úmido Parece Não é pra dar área Não Mas ele traz a umidade do chão Por isso que precisa De isolante térmico De isolante térmico Sem isolante térmico Sem chance Isso é muito importante Gente Se vocês não tiver isolante térmico Nem inventa de acampar Porque você pode gripar Pegar pneumonia Então você tem que pensar muito bem Antes de fazer um acampamento Mas eu gostei do espaço Adorei O espaço é ótimo O tamanho dela é ótimo Você pode botar os travesseiros aqui Pode até botar as bolsas Como a gente coloca Eu achei muito interessante Não vai ter problema O que eu mais gostei Porque ela tem um negócio ali De pendurar Uma lanterna Tem A minha também tem Você pode colocar Tem umas lâmpadas que a gente compra Hoje a gente tem Então você coloca ali e acabou Gostei Então tá ótimo É isso aí o Roger Tá pronto pra estrear? Prontíssimo Hoje a noite né Ou não Tem que arrumar a lona aqui né Ele é Nutella gente Ele é parente do Roger Gente vocês veem o quarto que tem aqui Vou dormir aqui hoje Mas olha a vista Nós vamos mostrar pra vocês Na Serra da Canastra Ah é galera Podem esperar aí Que nós vamos apresentar pra vocês A Serra da Canastra Vai ser top Somos é nozes É nozes Agora depois do trabalho galera É lógico Vamos curtir uma aguinha né Tomar um banho nessa água sensacional aqui E aí Tomar um banho nessa água sensacional aqui Tchau. Tchau.